Oi, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Valéria Zambuja, sou arquiteta e sempre mostro o diário de obras aqui nesse canal. A gente faz passo a passo da obra, a gente também tem resultado final, é bem legal. E dessa vez eu resolvi resumir pra vocês um diário de obra pra vocês conseguirem ver do comecinho ao fim. Pra quem não viu, pra quem não tem paciência de ficar vendo diário de obra por diário de obra, tá bom? Então, eu trouxe o resumão pra vocês, desde o comecinho da obra, mostrando antes e todo o processo de tudo que aconteceu, pra lá no final mostrar o resultado final pra vocês. É um resumão bem legal, ainda mais que agora tá começando o final de ano, né? A gente já vem com a nossa retrospectiva de maneira diferente. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, já vou deixar linkado também aqui embaixo todos os diários de obra, se você quiser ver com mais calma, ver detalhado, tem muita coisa legal aí pra vocês verem, tá bom? Então vamos lá pro nosso resumo? Vamos começar nosso tour aqui pelo apartamento. Aqui vocês estão tendo a visão geral de como é o apartamento. Ele tá um apartamento todo integrado, olha só, a sala, a cozinha, a varanda. Então a gente vai deixar esses ambientes bem bacanas. Aqui na varanda a gente vai retirar essa porta, tá vendo? E aqui onde era pra ser o terceiro quarto, como eu falei pra vocês, eles optaram pela planta aberta. Então aqui a gente tem uma sala de TV. Começou nossa reforma, deixa eu mostrar pra vocês a cozinha, olha como que ela já tá. A gente vai tirar todo esse revestimento da parede, o piso permanece o mesmo, ó, tá vendo que ele tá coberto? Aqui a gente já acrescentou um pontinho de água pra máquina de lavar louça. Aqui a gente tem o ponto da torneira. E lá no finalzinho, ó, deixa eu mostrar pra vocês, o da máquina de lavar roupa. Aqui a gente vai fazer uma bancadona bem grande, desde aqui do comecinho até lá, ó. Pera aí. Até lá no final vai ficar uma bancada bem grande. Aqui vai vir no revestimento coisa mais linda em cima dessa bancada. Aqui na sacada, olha só, a gente já removeu a nossa porta. Então ficou um vão bem grande. Era essa intenção de deixar tudo bem integrado, inclusive essa área. E aí lá fora a gente vai fechar com um janelão de vidro, né? Que é o que o condomínio permite. Aqui na área de serviço a gente fechou essa porta e também não vai ter acesso da área de serviço mais. Vamos entrar no nosso apê, então. Agora vocês já conhecem toda a plantinha dele. Deixa eu mostrar pra vocês esse personato que tá a coisa mais linda. A gente só instalou nessa parte aqui pra ficar mais econômico. O resto vai armário, então a gente não instalou ele. Olha como que ele é lindo, gente. Ele é bem polido. O nome dele é Onice. E ele tem 60 por 1,20. Aqui tá a pedra antiga que a gente tirou. Aqui vai uma pedra nova. Então aqui vem a máquina de lavar louça. A cuba da cozinha, né? O cooktop nesse lado. E lá no finalzinho onde tem aquela torneira é a máquina de lavar roupa. A gente tinha um tanque aqui, mas não vai ter mais o tanque. A gente retirou esse tanque. Porque meus clientes falaram que não querem esse tanque aqui. Não tem necessidade de ter um tanque. Mas, a gente vai trazer uma cuba bem maior aqui. Caso eles necessitem de um tanque, eles conseguem utilizar aqui fora. Só que eles não usam muito a varanda, então fica aqui fora um tanquezinho. Essa porta, vocês já tinham visto que ela foi retirada. Então, ficou um vão livre bem grande. Tá vendo? Olha só. E aqui no chão, entre a sala e a varanda, a gente vai colocar uma soleira, tá? Aqui vai colocar uma soleira dividindo, que ela tá ali, inclusive. Só falta ser instalada. Então, aqui pra dividir as duas áreas vai ser isso. Olhando aqui, ó, desse ângulo, vai vir uma bancada de porcelanato. E todos os nossos fios aqui já foram puxados. Olha que legal. Essa parte de puxar fio, elétrica, ela vem toda antes do gesso. Então, todo o preparo já tá sendo feito. Ó, ali tá passando ar-condicionado. Depois vai vir um rebaixo de gesso aqui e vai tampar tudo isso. Essa área aqui, nossa sala de TV, vai vir o sofá. E ali vai ser o painel da televisão, como a televisão, né? Tem até a tomadinha lá. Aqui vai ser a nossa sala de estar. Essa parede aqui vai ter um espaço pros gatinhos pularem, brincarem. E é isso, gente. Nosso tour por toda essa área. Vocês estão vendo o que foi feito aqui, né? Vai ficar tudo bem integrado. Aqui no banheiro social, a gente já removeu a pedra. Então, a gente vai trocar só a pedra desse banheiro. O resto vai ser tudo decoração. Aqui também já foi feita a parte elétrica. Eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Tá sendo feito o preparo da automação. Então, quando a gente passa os fios, ó. Ali também. Já tá tudo marcado certinho. Tudo preparado pra gente receber a automação. Aqui vai ser tudo comandado, comando de voz. E pelo aplicativo, né? Então, vai ser bem legal. Tudo bem automatizado. Cheguei aqui no AP e tô fazendo suspense pra mostrar a bancada pra vocês. Que foi a coisa mais linda. Pera aí. Olha só. Gente, nossa bancada tá demais. Olha o tamanho dessa bancada. Aqui a gente tem uma cubazinha. Que é como se fosse uma cuba gourmet. E ela foi instalada embutida, tá vendo? Então, aqui a gente não tem problema de limpeza. Ela é bem reta. Aqui vai ser um cooktop de indução de duas bocas. Porque eles não usam muito cooktop. Falaram que não tinha necessidade de ser aquele cooktop grande, sabe? Então, aqui vai ser o cooktop deles. Pequenininho. Aqui uma lixeirinha. Aqui vai ser o... Torre de tomadas. Porque tá vendo? A gente não tem nenhuma tomadinha nessa parede. Tudo bem lisinho. Olha como que valoriza o porcelanato. E aí, aqui ficou essa bancadona. Olha que útil, gente. Aqui embaixo vai a máquina de lavar roupa, tá? Então, vai ficar embutidinha aqui. Aqui nesse canto vai ficar a máquina de lavar louça. E é isso. Embaixo forninho. Micro-ondas vai ficar escondido aqui nessa bancada. Tudo escondidinho. Então, olha que demais. Essa pedra, gente, é um quartzo branco, tá? Ele é um pouquinho mais resistente que o granito. E aí, a gente consegue ter essa pedra bem branquinha. Sem nenhum rajado. Sem nenhuma textura, né? E aí, deixa eu mostrar pra vocês o banheiro. O pessoal do Gesso, ó. Tá entrando hoje. Então, ele tá trazendo os materiais pra cá. E aqui no banheiro. Ai, gente. Não tem muita iluminação pra mostrar pra vocês. Mas a gente fez uma pedra esculpida. Olha que linda. Rampeada. Tá vendo? Esse daqui é o preto via láctea. Esse já é um granito, tá? Olha que linda. Esse banheiro vai ficar bem legal com o espelhão aqui, assim, ó. Todo iluminado. Quando tiver iluminação, vai ficar melhor pra vocês verem. Mas, ó, é uma pedra bem pretinha que tem esses rajados, assim, sabe? Anteriormente, a gente tinha pensado em colocar ela de porcelanato. E aí, minha cliente mudou de ideia e optou deixar de pedra mesmo aqui. Então, ficou nesse granito. Ficou bem legal, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, nossa sala de TV. A gente sempre faz esses temas no nosso projeto quando a gente não tem painel de televisão. Então, eles vão ter um rack aqui embaixo, uma estante bem bonita aqui. E a televisão vai ficar só na parede. Então, a gente colocou um pontinho de tomada alto pra poder ligar nessa televisão. E aqui, ó, uma tubulação pra gente colocar o cabo HDMI. Tudo que for ligado na televisão, se tem, né, TV a cabo, ele se joga aqui por dentro e sai aqui embaixo pra poder ligar nesse rack. Então, a gente faz, a gente corta a parede e faz essa tubulação pra não ficar nenhum fio aparente. Cheguei aqui no apartamento pra atualizar vocês. Olha o nosso gesso sendo já pintado. O pintor tá aqui emmaçando. E aí, eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes de iluminação. O gesso, originalmente, gente, ele é entregue assim, ó. O gesso entrega assim, o gesso acartonado, com essas plaquinhas desse jeito. Aí, o pintor vem, emmaça tudo. Pra deixar branquinho, aí lixa, depois pinta, né? Aqui, a gente tem um perfil de LED. Aqui na cozinha também, ó, aqui é a cozinha. Vai ser um perfil de LED iluminando. E é onde a gente tem, ó, isso daqui vai ser uma sanca iluminada. Vai ficar a coisa mais linda, ó. Ela vira aqui. Então, vai fazer esse contorno da sala. E esse daqui é mais um perfil. Então, esse apartamento vai ter uma iluminação bem clean, ó. Toda baseada em perfil. Vai ficar bem legal. Assim, na hora que entrar no apartamento, ó, já vai dar pra ver essa iluminação toda bem clean. Vai ficar bem legal. Aqui, a gente vai ter um ventilador. E o único pontinho, assim, que vai ter a mais é aqui e lá no final do corredor. Que a gente vai ter as direcionáveis. Porque aqui vai descer um painel ripado, um cantinho do bar. Então, vai ficar bem legal. Ah, nossa sacada já tá fechada. Gente, olha a amplitude disso. O chão tá bem sujo, né? Mas olha a amplitude disso daqui. Nossa sacada já tá fechada. Que é aquela janelinha camaleão que eles falam, né? Olha só, eu não vou conseguir abrir porque tem bastante sujeirinho aqui. Mas ela vem assim, ó. Ela corre. Aí a gente abre. Então, ela fica toda abertinha. Olha que legal. Então, a gente fechou a sacada lá pra poder retirar essa porta que era aqui anteriormente. Isso aqui, pra quem viu os diários anteriores, já viu esse revestimento. Que tá a coisa mais linda. E é isso, gente. Nossas atualizações, por enquanto, ali já tamparam, né? O recorte. Que aqui é a tomada da televisão. E agora o próximo passo é essa pintura. Aqui vai uma cor bem diferente, um verdinho. Deixa eu ver se ele tá aqui. Ah, ele tá ali, ó. É um verdinho bem clarinho. Ó. Vai um verdinho bem clarinho ali. Tô esquecendo de mostrar pra vocês. Agora temos soleira, gente. Tá tão sujo que mal dá pra ver ela. Mas a gente tem soleira aqui, porque a gente tem um nível abaixo. Então, a gente tem que dividir com essa soleira. E fica um piso aqui e outro aqui. Quando tiver limpo, eu mostro com detalhes pra vocês. E aqui a gente trocou a cuba. Lembra que era uma cuba bem pequenininha? A gente tem uma cuba maior, com mais profundidade. Que eles vão conseguir usar melhor. E vão conseguir usar também se precisar lavar um pano, alguma coisinha aqui. Funciona também como um tanque, né? Já que eles não vão ter tanque. Então, aqui a gente tem uma cuba um pouquinho maior. Já que esse espaço aqui eles vão usar raramente, né? A área de churrasqueira. Então, eles conseguem usar no dia a dia tranquilamente essa cuba aqui. Que ficou uma cuba bem maior, ó. Ela é mais profunda. Antes era uma cuba pequenininha, redonda. Ela tá até ali no chão. Que não ia ter muita utilidade. Então, a gente fez isso. Trocou pra conseguir deixar aquela bancadona. Essa bancada aqui da cozinha. Bem grandona. Últimas atualizações do nosso apartamento. Olha só. Agora sim, esse teto tá todo branquinho. Todo lisinho. Já estão instalando aqui os interruptores. O nosso interruptor é touch e wi-fi. Ó, ele tem wi-fi. Então, olha que bacana. A gente já tem a pintura praticamente pronta. Deixa eu mostrar pra vocês alguns detalhes. Aqui a gente vai ter um ventilador. E outro ventilador ali. E olha só esse interruptor. Gente, é muito legal. Olha que lindo. Ele é touch e wi-fi também. Ele tá com a fitazinha aqui em volta, né? Pra gente não pintar. Aqui do outro lado, a gente também já tem a iluminação sendo preparada. Olha lá a fita. O ventilador que eu falei pra vocês, né? Aqui a gente tem a fita... Pera aí. A fonte da fita de LED, ó. Então, aqui a fonte, ela tá penduradinha. Aqui vai outro ventilador. E aqui tá a nossa fita de LED. Deixa eu mostrar esse interruptor pra vocês. Olha que lindo. Ele segue o mesmo padrão dos outros, só que ele é preto. Tá vendo? Ele também tem wi-fi, ó. Ele é igual aos outros. Tem wi-fi, ele também controla no aplicativo. Só que ele tem essa cor porque é nosso lavabo. Ele vai ter todo o padrãozinho preto. E aqui, ó, do quarto também é nesse mesmo estilo. Então, a gente vai conseguir controlar tudo pela automação. Olha que legal. Agora, a nossa Sank iluminada. Os meninos estão aqui, ó, testando a iluminação. Vou aproveitar e mostrar pra vocês. Ó, eles estão ali mexendo, né? Aqui, e aí ligaram a sanca. Olha que diferença, gente. Olha que coisa mais linda essa iluminação. Fica super aconchegante no dia a dia. É uma iluminação indireta bem legal pra você ter em casa. E agora, esse é o nosso apartamento pronto. Olha só, a iluminação tá toda prontinha. Pintura, marcenaria. A visão geral aqui pra vocês. Ficou muito legal. Aqui a gente tem os nossos interruptores. Como eu falei, é touch, wi-fi. Ficou tudo interligado. Então, a gente consegue fazer acionamento de tudo. Deixa eu mostrar pra vocês. É super simples. Você só encosta aqui. Apagou a luz de cima da bancada. Tá vendo? Encostou aqui de novo. Ligou. Então, é bem legal esse sistema. Tá? Olha a nossa cozinha. Ela ficou bem clean, bem clara. A gente tem aqui uma bancada dividindo os ambientes. E ficou uma mesa de jantar na frente dessa bancada. Então, olha só. A gente tem a mesinha de jantar. Temos a bancada, que ela é de porcelanato. Então, essa bancada foi feita de porcelanato. Tem vários detalhes nos nossos tours, tá? Nosso diário de obra. A gente tem a iluminação em cima da bancada, com a prateleira, com a estrutura metálica, que ficou super bonito. A nossa cozinha, olha só a iluminação. Ah, essa bancada aqui funciona pra esconder o micro-ondas. Então, o nosso micro-ondas ficou aqui. Escondidinho na bancada, que minha cliente não queria que ele ficasse aparecendo nessa área de cozinha, sabe? Aqui do outro lado, ela queria, assim, bem clean mesmo. Então, ele ficou escondidinho aqui. Isso deu espaço... Deixa eu fechar a gaveta. Isso deu espaço pra gente ter bastante armário. Então, a gente tem esse tanto de gaveta aqui. A gente tem esse armário bem grandão, que funciona como uma dispensa. Ele não é muito profundo. Deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Mas cabe bastante coisa, olha só. E todos os móveis aqui dessa cozinha tem sistema de amortecimento, que é aquele que não bate a porta. Ela fecha devagarzinho. E é isso, a nossa cozinha. Olha que belíssima. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui do lado da geladeira, ficou um móvel bem diferente, tá? É um detalhe que minha cliente quis, que ela queria. Então, a gente fez um porta-tempero vertical alto, tá vendo? Não tem que ficar baixando pra pegar temperinho. Então, é bem legal. E se vocês gostaram, tem todos os detalhes no nosso último diário de obra. Agora, entrando no nosso lavabo, gente, olha a coisa mais linda que ele tá. Ele tá com vidro reflecta lá no fundo. Olha lá. Então, é um box de vidro reflecta. Fica muito lindo. Ó, a gente abre aqui e é um box aqui dentro, ó. Então, ficou bem legal. A gente consegue transformar o banheiro em um lavabo. Então, na realidade, esse é um banheiro que se transformou num lavabo. A gente tem a nossa pia esculpida, que tá linda, linda, linda. Um espelho aqui com iluminação. Então, esse efeito em volta que vocês estão vendo é iluminação. A gente tem o armário, tá? Que tá no puxador cava, bem discreto. E do outro lado, gente, temos também esse papel de parede de caveira super diferente. Olha que lindo. Tá muito legal esse papel de parede, né? E é isso, nossa visão geral do banheiro. E aí, gostaram dessa obra? Gostaram do resultado final? Eu tentei reunir o máximo possível de informações pra vocês, tá? Então, foi basicamente tudo isso que aconteceu dentro desse apartamento. Que teve muita mudança, como vocês podem ver, né? E tudo que a gente fez durante esse processo resultou nesse resultado final bem legal. E foi tudo de acordo com o gosto do cliente. Tudo que ele queria, tudo que ele precisava, com as necessidades. Então, é bem legal esse processo quando a pessoa vê e gosta, né? Meus clientes estão realizados, gostaram muito do resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Deixem seu comentário aqui pra mim. E semana que vem, vamos ver se eu trago mais um resumão pra vocês. Se vocês gostarem, comentarem aqui, eu posso trazer, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.